Transcrição e Legendas Pedro R. A justiça procura mais oito envolvidos na morte de PM na Zona Norte de Manaus. Prazo para cadastro biométrico termina no próximo dia 7. Quem não fizer não vai poder votar nas próximas eleições do dia 6 de agosto. Analista judiciário e professor Dalfan, Apio da Silva Tolentino, é o novo superintendente da SUFRAMA. Sobe para 34 o número de municípios do Amazonas atingidos pela cheia. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. Quase quatro toneladas de queijo foram apreendidas ontem à noite no porto da Ceasa. O Ministério da Agricultura diz que os donos da mercadoria não tinham o documento de origem do produto. Já os produtores dizem que a apreensão vai encarecer o valor do queijo aqui na capital. Hoje pela manhã, os 3.800 quilos de queijo ainda estavam jogados no chão e na carroceria de uma caminhonete no pátio da Polícia Rodoviária Federal, no porto da Ceasa, zona sul da capital. E a gente quer saber aí o que fazer. Ela simplesmente apreendeu o nosso queijo. O nosso queijo veio todo em caçapa, em isopor e jogaram o nosso queijo aí no chão. E como o nosso queijo vem duas vezes para Manaus aí, então é um queijo sempre novinho. O queijo era de Autazes e Careiro da Várzea. O produto foi apreendido ontem à noite no porto da Ceasa, pelo Ministério da Agricultura e pela ADAF, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas. Os produtores disseram que o queijo foi apreendido porque a ADAF exigiu o selo de origem do produto. Porém, os produtores alegaram que esse documento é inviável, porque a única cooperativa de laticínios que existe no município de Autazes está fechada. Esses queijos foram apreendidos porque são queijos que não passaram, não tem registro em uma fábrica que tenha inspeção, seja ela uma inspeção federal, seja inspeção estadual ou municipal. O prejuízo com a mercadoria apreendida passa dos 100 mil reais. E por causa disso, o queijo pode ficar mais caro. O setor hoje é um grande desfalco. O consumidor de Manaus hoje é um grande desfalco. Que se ontem o queijo estava a 14, 16 reais, hoje ele pode ir para 22 ou 23 reais por causa desses danos causados. Os pecuaristas disseram que sempre produziram queijo de forma artesanal, por causa da dificuldade de conseguir montar uma empresa de laticínios em comunidades de várzeas como Autazes, de onde vem a maioria do queijo que abastece as feiras da capital. O nosso queijo é o que gera emprego para milhares de amazonenses. É uma cadeia que vai do produtor, vai ao que transporta, vai à pessoa que faz o café da manhã, que faz o pastelzinho e que gira a economia do Amazonas. Mas, segundo a ADAF, o Amazonas possui cinco cooperativas de laticínios, mas duas estão desativadas. O Ministério da Agricultura disse que a apreensão foi para combater uma concorrência desleal. Na região de Autazes também tem indústrias com inspeção estadual, tem três indústrias, Então, a gente precisa direcionar esse leite para essas indústrias, porque, de outra forma, vai haver uma competição desleal de quem tem uma indústria, de quem tem custo para produzir um queijo com uma qualidade mínima para consumo das pessoas, com quem não tem. Então, como que uma pessoa que tem custo, tem despesa, vai concorrer com uma pessoa que não tem essa despesa? O queijo apreendido ontem era transportado sem qualquer higiene e colocava em risco a saúde dos consumidores. Em queijo, por exemplo, particularmente, nós temos a clostidiose, que é um potencial, né? Para, se for pessoal com imunidade debilitada, pode causar morte. Nós temos a tuberculose, salmonelose e vários outros micro-organismos, né? As fiscalizações para combater a venda de queijo sem o documento de origem devem continuar nas feiras da capital. E na manhã de hoje, um médico foi feito refém na zona norte de Manaus. Os detalhes com a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo. Segundo informações da Polícia Civil do Amazonas, o médico de 67 anos de idade, que não teve o nome divulgado por questões de segurança, chegou nesta sexta-feira pela manhã para trabalhar aqui na Policlínica João dos Santos Braga, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, prestou os atendimentos normalmente e, quando retornou ao estacionamento, assim que entrou no carro dele, foi rendido por dois bandidos que portavam uma arma de fogo. Um dos suspeitos foi dirigindo o carro do médico e o outro seguiu com a vítima no banco de trás. De acordo com o boletim de ocorrência registrado, o médico informou que levaram dele a chave do veículo, documento do veículo, carteira nacional de habilitação, R$ 400,00 em espécie e o celular. O caso é investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. Mariana, depois de uma semana internada, a professora Maria Lídia França de Lima morreu no pronto-socorro 28 de agosto. Na noite dessa quinta-feira, a vítima teve 100% do corpo queimado pelo próprio marido. O crime foi no município de Tefé, no dia 27 de maio, no apartamento onde o casal morava. No velório, hoje, aqui na capital, familiares, amigos e representantes do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres pediram justiça e mais apoio do Estado para combater os feminicídios. O corpo da professora vai ser levado até Fé e depois para o município de Envira, onde ela nasceu. Em instantes, trio é preso acusado de estupro aqui na capital e prazo para o cadastro biométrico termina no próximo dia 7. Quem não fizer, não vota nas eleições de agosto. Já, já. Legenda Adriana Zanotto